Nação Singapura preparou um documento de ajuda Timor-Leste na adesão para a ASEAN e a TINANRIJUNRUA RUANULU RECENTOLO. Presidente da República, José Ramuz Horta, foi em fila com a ASEAN Singapura informa e a seromoto-oneumólogo discute com o acordo com a cooperação CIRA. Se foi estado a atuar, TINANRIJUNRUA RUANULU RECENTOLO, República Indonésia, Macasei, lidera ASEAN, também é fiar que a Timor-Leste aceita uma legal para a ASEAN e o mandato indonesianiano. Relação bilateral, Timor-Leste e Singapura, reúne-se atualmente a luta, Relação investimentos, Relação comercial, Ligação aérea e apoio a Singapura para a Timor-Leste na adesão para a ASEAN. Foi na lua-se nação membro ASEAN apoio a Timor-Leste na posição para sair membro ASEAN para a ASEAN e o RECENTOLO. Relaunés, Sekretário ASEAN preparar a Kalendar Ubatimor-Leste na adesão.